Fala pessoal, aqui fala Thiago Adão e hoje eu tô aqui com o Fernando Savani da Abro, diretamente aqui no showroom da Abro, cercado na Disneyland, parque de diversões, a gente fala que aqui é a fantástica fábrica de chocolate, fantástica fábrica de controladoras e hoje eu tô aqui na Abro por um motivo bem legal, a gente tá aqui pra trazer, pra mostrar na verdade é a nova Launchpad, que é essa aqui ó, vou pegar ela, pega ela pra mim Savani, que é a nova Launchpad, é a Launchpad Mark II, né? Mark II, segunda versão aí. E ela, pô, eu já me apaixonei pela Launchpad, vocês sabem que eu uso Launchpad, tem vídeos meus usando Launchpad e tudo mais. Tem isso aqui que você usa, na verdade, né? Isso. Eu uso uma Launchpad, uma Launchpad Mark I e uma Launchpad Mini e a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho, né? Primeiro pra mostrar pela primeira vez, depois vai ter um review no canal bem detalhado da Launchpad Mark II, mas a questão é a seguinte, eu queria já de antemão falar, o que que eu senti da Launchpad Mark II? Primeira coisa, ó, pela Kafka dá pra ver uma coisa, ela é RGB, os pads são RGB. Mais cores aí. Então eu tenho muita cor disponível e posso seguir as cores que eu defino no Ableton Live. Exatamente. Uma pergunta que as pessoas me fazem sempre, ah, ela funciona só no Ableton Live? Ela já vem, aliás, pra quem faz aula na alguém hoje a casa, eu sempre pergunto, ah, pô, mas tem o Ableton Live e tal. Se você comprar uma Launchpad, você já vem com o Ableton Live Lite aqui, pra você poder usar. A Launchpad, ela também funciona no app da Launchpad, pra iPad, tá? Isso aí é legal se vocês saberem. E também funciona no Fruit Loops, né? O Fruit Loops também é compatível. Ah, Thiago, mas e se eu uso, sei lá, os outros DAOs, tipo o Reaper, por exemplo? Funciona, mas obviamente ela não funciona com a Session View. É, a comunicação é um pouco diferente, né, Thiago, com outras DAOs. Digamos assim que o Launchpad foi feito pra casar bem com o Ableton. Você plugou lá, você já tem os endereçamentos, tudo mais na mão ali. E eu já falo de antemão que o Ableton Live que vem aqui, a versão do Ableton, que vem na caixa da Launchpad, ela já traz uma parada, você já consegue trabalhar com pads aí, brincar de Maiden ou brincar de uma Sonic com a Launchpad. Vamos falar um pouquinho das diferenças? Eu vou mudar a câmera pra gente filmar a Launchpad Mark II e a Launchpad Mark I. Tranquilo. Beleza? Vamos lá, então. Pra começar, a gente tem o seguinte. Essa aqui é uma Launchpad Pro, tá? Eu tenho uma, vou fazer depois um review bem mais detalhado pra vocês, mas o design, o form factor da Launchpad Mark II, ela traz bastante da Launchpad Pro. Primeiro, os pads são muito similares em qualidade aos pads da Launchpad Pro. Segundo, se você pegar aqui a Launchpad Pro e dar uma olhada, a disposição dos botões aqui também é muito parecida. Tanto aqui, quanto aqui. Se a gente comparar lado a lado a Launchpad Mark II com a Launchpad Mark I, que a gente tem aqui, você vai ver que a Launchpad Mark II, ela é menor do que a Launchpad Mark I, tá? E você vê que até a própria impressão dos pads, ela é um pouco diferente, né? Eu senti um pouco de peso diferente também, de uma pra outra. Tudo que eu senti nesses primeiros momentos de Launchpad Mark II é que, primeiro, pra quem faz digitação, pra quem faz finger drumming, por exemplo, eu senti muito mais resposta da Launchpad Mark II, em comparação com a Launchpad Mark I. O peso é menor, me parece que o form factor é muito mais resistente, né? Isso aqui tem também na Launchpad Mark I, essa parada rugosa aqui, esse acabamento rugoso que ajuda a segurar na mesa quando você tá tocando. Isso aqui faz muita diferença quando você tá tocando e tá empurrando bastante a controladora. Então, essa é a principal diferença que eu senti. Fora também a questão da RGB, que faz toda a diferença. Quando você liga no Ableton, e eu vou mostrar depois pra vocês, a cor que você define no Ableton do pad, assim, do clipe que você vai fazer o Launch, é definida automaticamente na Launchpad Mark II. Então, isso é muito diferente. Em questão de preço, Savani, elas têm preços compatíveis ou a Launchpad Mark II está saindo um pouco mais caro? Preciso dar uma olhada, mas imagino que seja na mesma faixa de preço da antiga, não mudou muito não, porque como vai ser substituído uma da outra, eles não pretendem deixar o preço muito diferente. Talvez seja um pouquinho mais caro, pelo fato do dólar, essas coisas, mas não vai ser uma coisa muito exorbitante. Na descrição desse vídeo, vai ter um link pra você saber onde você compra a Launchpad Mark II. Ela já está disponível no mercado? Já, já está disponível. Já está disponível no mercado. Então, se você clicar nesse link, isso me perguntam demais nos vídeos. Praticamente todo vídeo que eu faço com a Launchpad, pô, onde você compra a Launchpad? Onde você compra a Launchpad? E eu estou falando hoje com o pessoal da Novation. E é o seguinte, Thiago, se as pessoas que se interessam por Novation e com a tecnologia Novation, na loja que elas estão acostumadas aí, é só elas irem na loja. Se a loja não estiver, a loja tem o contato com a gente. Eles podem entrar em contato com a gente e fazer um orçamento aí do que vai vir, de quanto vai ficar. Mesmo que eles não tenham fisicamente na loja, eles podem fazer esse contato com a gente e a gente mesmo providencia. Uma coisa muito importante quando a gente fala de Novation, vou voltar pra câmera pra gente fechar o vídeo, mas a questão é, primeiras impressões da Launchpad Pro, da Launchpad Pro não, da Launchpad Mark II, ela tem muita similaridade com a Launchpad Pro, um pouquinho mais leve, obviamente, mas o acabamento que me agradou já desde o início da Launchpad Pro, também agrada bastante na Launchpad Mark II. Então, esse acabamento, ele vai com certeza resultar em maior durabilidade da controladora e quem usa a controladora todo dia, como eu, a gente sabe que... É essencial, né? A gente não compra a controladora pra ficar seis meses. Exatamente. A gente compra uma controladora pra ficar quatro anos, cinco anos. É, digamos que é um produto que você pode levar pra guerra, né? A gente costuma falar que você pode colocar pra bater, fazer shows, ou então, mesmo que você produção do estúdio, ela tem uma durabilidade diferenciada das outras do mercado. Pelo que já ouvimos e feedback das pessoas que usam. E o feedback meu. E do Tiago também. Eu tenho a Launchpad Pro faz muito tempo, eu tenho a Launchkey também, e a durabilidade da Novation realmente me impressiona relacionado às outras marcas que eu trabalhei no passado. Enfim, essa é a Launchpad Mark II, depois a gente vai fazer um review detalhado das diferenças. Ligado, mostrando uma música mesmo, como usar a Launchpad Mark II. Mas, de início, pontos positivos. Peso, ela é um pouquinho mais pesada, dá a impressão de ser um hardware mais assim, bem acabado. A questão dos LEDs RGB, porque quem gosta de Light Show, por exemplo, todo mundo usa a Launchpad pra fazer o Light Show, né? A maioria das pessoas que tocam Launchpad pro controleirismo, acabam fazendo essa parada de fazer, ó, vou tocar a Launchpad pra fazer o Light Show. O Light Show dela tem infinitas possibilidades, porque agora eu tenho RGB, né? Eu tenho todas as cores. Visualmente mais atrativa. É, sem dúvida nenhuma. E toda a questão das teclas e do layout novo da Novation, que eu achei bem bacana. Então é isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo aqui da... Tô direto aqui da Rabro, do showroom da Rabro. Cara, eu poderia morar nesse lugar aqui. E com o Fernando Savani. Savani, sempre me perguntam. Onde compra a Launchpad, onde encontra... A gente já falou um pouquinho na hora que a gente tava mostrando a Launchpad Mark II, mas vai ter um link na descrição do vídeo, tanto aqui quanto na Game Audio Academy, mostrando pra vocês onde vocês podem comprar. E se você chegar numa loja e falar, pô, eu queria comprar a Novation, blá, 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 blá. Pede pra Novation, que é na loja, que eles vão entrar em contato com a Novation e vão tentar comprar o equipamento. A loja que tem acesso a equipamentos tecnológicos é só entrar em contato com a gente, a gente passa. Se precisar, manda um e-mail pra mim, fernandosavani, arrobaabro.com.br, entre em contato comigo e eu mesmo encaminho aí pra alguém que possa ajudar aí, quem tiver interessado. Importante, o preço nacional hoje, por causa do dólar absurdo que a gente tá vivendo, ele tá muito competitivo em relação ao preço lá de fora. e tem aqui toda a questão da garantia. Você comprou um equipamento, você tem uma assistência técnica, eu tô aqui na aba, a assistência técnica vai ser aqui, né? Exatamente. O que acontece é muito arriscado quando a gente falar de tecnologia, né, gente? Se você pega um equipamento de tecnologia, você traz de baixo do braço lá de fora, pode ser que dê certo, mas se não der certo, você tá completamente desamparado. Se você pega um equipamento Novation com a distribuidora autorizada e tudo mais, se der algum tipo de problema, se você não souber mexer, instalar alguma coisa, você tá totalmente amparado pelo mercado aqui de dentro. Então, você adquirir produtos através de canais oficiais, além de você estimular o mercado brasileiro, você também tá sendo completamente amparado por isso, sabe? Então, as pessoas precisam pensar mais nisso. Menos dor de cabeça. E o Combo Breaker aqui, ó, a gente tem, acabou, eu acabei de botar a mão na nova LaunchKey, vira ela aqui, né? A LaunchKey também agora RGB nos pads. Eu senti o Foreign Factory dela tá um pouquinho mais robusto do que a LaunchKey normal. Em breve a gente vai falar um pouco mais, porque eu acabei de ver ela aqui pela primeira vez na minha vida. E todo mundo sabe que eu uso a LaunchKey antes mesmo de ter um relacionamento com a Novation. E é uma controladora que eu claramente recomendo. Tem alunos meus que compraram a LaunchKey. Rubem Stefan comprou esses dias da LaunchKey, tá apaixonado pelo Gear. E todos os produtos da linha Launch, da Novation, vem com Ableton Live Lite. Ou seja, você já tem um downzinho lá, o mínimo pra você trabalhar. E esse aqui é o 25, também tem a versão 49, 61, as teclas também da versão nova aí, Mark 2, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou estar sempre vindo aqui na Abro pra falar com a galera, pra trazer as novidades de hardware pra vocês. Sempre bem-vindo. Até porque a gente tem que ficar sempre ligado no que sai novo de hardware, pra gente trabalhar com música, a gente precisa sempre estar otimizando o nosso tempo. Eu tava falando com o Fernando de como eu otimizo o meu tempo produzindo com a LaunchKey, com a LaunchKey, por exemplo, desde o simples play-pause que tem na LaunchKey, até coisas como você usar o pad pra fazer uma Dream Machine, tudo isso facilita demais pra gente. Então beleza, pessoal. Falou pelo vídeo. Se gostou do vídeo, dá aquele like favorito. Se você é inscrito na Game Over the Academy, se não é ainda, se inscreve. Ou no menu da Game Over the Academy ou no canal do YouTube do PixelJ, que é o canal que tá passando esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Aquele abraço.